Fala pessoal, tudo bem? A gente agora vai para o décimo vídeo aqui de God of Ragnarok Para você que está acompanhando desde o início, bem-vindo ao décimo episódio Para você que não acompanhou desde o início, a gente está no décimo episódio Tem link na descrição para a playlist desde o início da gameplay Até levei um susto aqui, mas aí o que acontece? A gente está no deserto em Alphard Certo? E eu pensei aí o que? Pessoal, a gente não completou até agora nenhuma missão secundária E eu estava dando uma olhada aqui no seguinte A gente tem aqui favores, porque o caminho vai se tratar da história Esses favores aqui são trabalhos Se vestir a Asgard não é algo que eu vou fazer por agora E a gente está onde? Em Alphheim E a gente tem aqui o segredo das areias Ache o jeito de chegar a criatura que está sofrendo Quando eu li isso, eu pensei, cara, estamos indo atrás da criatura que Atreus ouviu chorando de dor A tempestade de areia dificulta nosso percurso Temos que procurar um abrigo Então assim, desde o início, o Atreus tem falado que ele escutou um bicho Um animal que chorava, que gritava E a gente vai concluir essa missão aqui Eu até marquei ela no mapa para a gente poder dar um foco nela Deixa eu ver... Ah, está certo, é o azul Então é por aqui E assim, pessoal Esse deserto aqui, eu falei até no último vídeo que ele me lembra bastante Um deserto que tinha no primeiro jogo E eu achei muito interessante também o meio de transporte que eles tiveram a ideia de trazer para cá Opa, espera aí, calma aí Eu estou no local, certo? Cheguei no local Cara, é ruim de ver nesse deserto, hein? Será que até que eu estou reparnando para o início aqui? Eu estou indo o caminho certo Acho que eu estou indo o caminho certo É, aqui eu ainda não vim Eu não subo por aqui Cara, que estranho Eu já vim aqui Eu não sei se eu vim aqui não Os cachorros vêm que é para a gente não se perder por aqui Ah, não, eu já passei Então eu não estou indo pelo lado incorreto já Eu vou a pé mesmo Porque deve fazer diferenças aqui Eu sei que é aqui Em algum lugar Acho que é para cá, então Nessa estrutura aqui Eu marco aqui Acho que inclusive foi a estrutura que a gente parou no último vídeo Porque aqui a gente Olha lá, tem um bichinho ali, ó Ah, vai ser que é um bichinho Eu não sei o que era aquilo, não Tá, calma aí Então, ah não, desce na mão Olha lá, ali é um ninho De alguma coisa Uma outra coisa também, pessoal No último vídeo a gente estava procurando a armadura Completo Eu não encontrei Eu dei uma vasculhada boa aqui no deserto É, em off, né Eu não achei nada Na verdade eu achei alguns outros baús Outros recursos Mas nada Nessa pasta armadura Vamos lá Ah, cara Acabou já E... Nossa senhora, hein Ah, tá Entendi já Tá, então é de longe mesmo Bem Melhor criação aqui de Gorofeir A Agnerok Melhor criação aqui de Gorofeir Melhor criação aqui de Gorofeir Oh Aaaah Sim e aí 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 e eu só tô seguindo o caminho pessoal não tô pensando muito assim analisando muita coisa não tô só seguindo o caminho o que tiver de recurso no meio do caminho a gente aproveita observar é sempre bom mas no geral tem bastante é e aí rapaz e aí 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 e e aí e aí e aí e aí e aí Pra mais algumas outras coisas, provavelmente Tá, peraí, o que é isso aqui? Tá por aqui mesmo? Mas tem alguns... Ah, tá Não que eu vá descer por aqui, mas eu já Dá pra avistar que ali a gente tem uma Opção mais alternativa Que tem um baú ali E já que a gente tá explorando Vamos lá, né? Ah não, tomara que não tenha aqueles bichinhos pequenininhos, chatinhos Olha Será que é o Kratos que vai ler? Paciência, uma virtude ou uma ameaça? Depende de quem você vai Kratos e sua visão extremamente ampla É, não tem muita coisa Já vamos subir porque Que que é isso? Esse é um tipo de desenho também A trilha sempre vai na frente Só vamos, pessoal A criatura que ouviu O que ela diz agora? Nem sempre é assim Alguns animais só Eu sinto o que eles sentem, entende? Entendo Seja lá o que for, essa criatura Tá sofrendo demais Entendi Por que a pergunta? Curiosidade Sério? Eu sou capaz de ficar curioso Tá bom Entendi Ai, ai Melhor resposta que o Kratos poderia dar Ali E ali Boa Será que a gente vai conseguir em algum momento? Quebrada boa Isso ali? Se a gente consegue fazer isso daqui Pera aí Ah não Não conseguiram os Só dar uma olhada aqui Porque eu queria jogar É, deixa eu ver aqui Se Poderia ser que fosse daqui Eu não saquei isso antes, né? Então vamos ver Se abaixando aqui A gente encontra algum algo É, não encontra não Vou deixar isso pra depois Então Pra cá Acho que eu já Meio que entendi ali Como é que é pra fazer Daqui de baixo Certeza Quer ver Ah não, cara Ah não, velho Vai explodir Tá, vamos lá Tá falando? Boa E ainda tem coisa aqui pra baixo também Ah, o baú Norn Esquerda O cheiro deles é horrível Aí temos Ah tá, que deve abrir Tá, mas não vai fechar não, né? Não, não fechou não Então um, dois Agora temos Temos que encontrar O terceiro aqui Um C O R Óbvio que não é um C e um R As ruas não significam Outras coisas, viu pessoal? A vida é cheia Não vou nem pegar Isso aqui não Beleza, tempo E eu acho Vamos ver o que tem pra cá Tá, agora Agora que eu estou mais confuso ainda É Ah Tá certo Beleza Agora eu só preciso entender Onde que está o mesmo esquema Então Tá Ali tem dois E aqui tem um Olha que coisa legal Ah tá Acho que não é por aqui Na verdade É isso Nossa, peguei Nossa, errado ainda Deixa eu ver Não é ali E é onde então Que parada mais confusa Ah Sim Nossa Acho que vai assim É ali mesmo? É É ali mesmo Deixa eu dar uma olhada Daqui Assim Ó E foi assim Que Anderson Gastou pelo menos Oito horas De gameplay Fazendo só Uma única coisa Tá Onde é que eu tinha ido Antes Tá Vamos continuar por aqui Acho que na volta A gente consegue fazer isso aí Que a gente pode tirar um tempinho Pra Só Pra Abrir esse baú Busquei batalina Busque batalina Sopranina Sopranina Hum, vacilo Ó, velho Melhor coisa que poderia acontecer É a gente nesse lugar extremamente claro Que a gente estava num lugar Bem clarinho Opa O cara enrola Ah, não Só tem coisa assim Que eu não Só gastei Depois não aconteceu nada Com ele, né Ó Meu Deus, acorde Já apareceu outro Como assim, mano É Só se eu Cara Apareceu outro Na hora Na hora Na hora Ah, vamos lá Pessoal Essa missão Ela não tá Nada difícil Tá Vou continuar aqui Será que o baú Norn Teria algum recurso Que a gente poderia utilizar Bem? Já sei Nossa Como eu não observei isso logo Aqui, ó Aqui, ó Aqui, pessoal Essa aí Como é que nós vamos derrotar ainda Vila Boa Boa Já Finalizando Aqui, ó Uai O cara Outro O outro Não pode me atacar, não Boa Aí, garoto Tô falando Pessoal Impressionante Ah, sai fora O que é que não vai dar nada Não Isso é meio chatinho Mas aí, depois você pega o pique Acabou Já é Tá bom Tá bom Verdade Mas não são droguer mortos vivos São elfos Só não quero que a gente repita os mesmos erros Se envolver onde não nos chamaram Pera Tem alguma coisa por aqui, não é possível É, tem alguma coisa lá pra baixo Deixa eu só dar uma observada aqui Hum Não, não também Olha aqui, ó Já saquei ele, ó Com certeza não é por aqui É por aqui Hum 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 Boa É que agora a gente pode continuar A gente já coletou o baú Aí, boa Agora é só Ah, cara Ah, entendi Isso aqui agora Engenhoso demais Muito bom Tá, deixa eu só Analisar um pouquinho aqui Boa Vamos pra cá Acho que Nossa, isso aqui tem um caminho Pro outro lado Mas ele tá bloqueado Hum Entendi A gente vem por aqui Parece que não importa o que a gente faz em Alphine Sempre acabamos machucando elfos escuros A gente veio pra ajudar a criatura que você viu Eu sei disso Mas sou eu que costumo arrastar todo mundo pra tentar ajudar os animais Por que você se importa tanto? Ah Eu quero te ajudar, rapaz Você tá reclamando? Tá bom Olha lá em cima Já entendi que ali tem alguma coisa, hein E será que eu realmente rebati pro lado certo? Versão brasileira Herbert Richer Agora acho que sim Vamos abrir esse baú Não entendi Peraí Calma, filho Calma, filho É, filho Acho que Vamos ter que fazer alguma coisa Que eu não entendi ainda Ah, tá Certo Isso aqui vai esses dois, né E você? Então nesse caso a gente consegue fazer o seguinte Peraí Aqui, ó Eu tenho uma lógica que nem eu entendo às vezes Aqui, peraí Vamos lá Beleza Então Tá, já sei Entendi Na verdade não Só tô fingindo que eu entendi Pra adiantar um pouquinho aqui o raciocínio Aí você engana a sua mente Fingindo que sabe Mas na verdade você não sabe Aí você descobre Sem querer Exatamente Sempre utiliza essa técnica Funciona muito bem comigo Tá, vamos lá Só vamos entender aqui Testar algumas coisas Beleza 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 Esse negócio tá afastando é mais Pra cá Não Fui bobo Boa 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 Aí passou por aqui Fica mais fácil a gente atingir e pular Só tem que movimentar ele lá Pra fazer a mesma coisa que a gente conseguiu fazer aqui Aqui, ó Não, tá certo aqui Eu já ia fazendo coisa Coisa cobertura Aqui, ó Vem Ah, não, pelo amor de Deus O que foi isso? O que foi isso? O que foi isso? Ah 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 Bora P管 Então... E agora? Só destruir o Ninho? Ah, tá. Cara, a missão secundária é bem construída, né? A gente dá uma variada boa, hein? O Atreus ainda tá impressionado. Não tá entendendo nada do porquê que a gente... Que a gente, né? O Kratos tá tentando ajudar ele. Mal sabe ele que quem controla o Kratos sou eu. E eu tô ajudando porque eu quero adquirir recursos. Acho que não. O que é isso? Pelo fantasma da Grande Gathiel. É o maior rafigufa que eu já vi. Oh, pessoal. Não tá só sofrendo. Tá tentando cantar? É a canção das areias. Eles não costumam cantar assim debaixo da terra. Isso tá causando a tempestade? Sim. Com esse peso todo da colmeia. Eu imagino que ele tá preso aqui há muitos invernos. Será que é agora? A gente vai te tirar daqui. Almoque. Que segredos areia? Destruir o que está pendendo. Rafigufa. Nossa. Eu gostei da tentativa de humor, carinha. Mas foi um péssimo trocadilho. Fiquei até com vergonha. Ah, enfim. Não dá pra ganhar todos. Já entendi que tem outro ali. A gente provavelmente vai precisar destruir isso aqui pra conseguir continuar nessa passagem que a gente não passa. Tenta de tirar essas pedras. Tenta de um ângulo melhor. Opa. Bem, acho que o que ele pediu pra gente tentar era mais ou menos daqui. Não? Nem daqui? Então, eu não entendi. Ah. A verdade é aqui, ó. Vamos filmar em boca agora. Isso. Muito bem. Será que conseguimos libertar ela agora? Ah, não. Ainda tem o mesmo ali de cima. Ainda está impedindo ainda. Boa. Cara. Olha. Olha isso, cara. Muito bom, ó. E eu não prestei atenção. Vamos por aqui, meu filho. Agora a gente vai por outro lado. Vamos ver. Mas, destruindo essa base, não vai fazer mal para os elfos escuros? Quer deixar a criatura escravizada? Não. Então vamos voltar a ela. Isso, coitados aí. Com essa bondade toda. Beleza. Baixa de ombro do Esplendor. Baixa de ombro do Esplendor. Ah, era isso que está faltando. Ué? Então nem precisou ir no outro. É do Esplendor mesmo? É, é do Esplendor. Mas, eu libertei? Eu nem libertei a criatura direito. Ou libertei? Não libertei, não. Caramba. Aumentar esse recurso aqui. Só voltar lá para ver se ela está solta. Só para ver se ela está solta ou se ela está presa, né? Não entendi. Eu pensei que era para libertar ela e ela ia sair voando. Acho que quem assistiu os trailers já sabe que isso aí é... Que ela é aquele... Até pensei que a gente fosse enfrentar ela, mas... É aquele monstro que a gente viu lá no trailer, basicamente. Tem alguma outra coisa que tem que fazer aqui. Tenho certeza. Não é possível, é. A gente veio daqui. Cara, como não dá de ver nada ali por detrás, então... A gente vai fazer o seguinte. A gente vai retornar e eu vou tentar dar a volta para ver se, tipo... É porque a cena que eu me lembro do trailer não era exatamente desse ângulo, né? Então pode ser que seja confuso. Mas pelo menos aquilo que eu estava buscando... Que era a parte... Principal, né? Que era a parte das ombreiras aqui da armadura. Eu consegui. Eu achei ela bem interessante. Ela parecia ser muito boa também. A gente já saiu daqui, enfim... Não tem nada para fazer. A gente vai... Eu não lembro que era o que por aqui. Deixa eu rir, deixa eu rir. Vem, deixa eu rir. Bora, vai subir nos bichinhos aqui. Bora. É, eu só acho que não tem nada muito, muito assim. Então é isso. Vamos lá, vamos retornar. A gente precisa encontrar o Sindri agora. Foi concluído, né? Desafio, então... É só encontrar o Sindri. Nossa, que confuso andar por aqui. E aqui eu acho que é onde a gente... É, certinho. E a gente veio. Muito bem. A gente conseguiu libertar a fera. Deixa eu só aproveitar para ver. Antes de você falar alguma coisa. Favore segredo das alias. Destrua. Concluído. Tá certo. Abra a jaula colmeia na superfície. Concluído aqui, ó. Abra a jaula. Jaula colmeia na superfície. Hum... Então não foi concluído, não. Ah, eu que variei, ó. Curioso, né? Vamos lá. Então faltou uma parte ainda, que é... A liberação de uma... Jaula na superfície. É aqui. Dá para soltar o Rafa Guffa aqui. Aqui aonde? Aqui? Aqui. Aqui. Ah, tá. A gente vai congelar. Esse esquema eu já tinha no... No 2008. O que? O... O... Velho. Ele... O... É o Rafa Guffa. O canto está bem mais feliz agora. Olha, a tempestade passou. Isso. Quem sabe isso não melhora a nossa reputação com os elfos escuros. Mano do céu. Aê, pai. Obrigado por trazer a gente aqui. Mas você não tem que fazer essas coisas só para me distrair do Ragnarok. Tá bom? Isso não foi uma distração. Não? Então, por que a gente está aqui? Já parou para pensar? Ele quer passar um tempinho contigo? Enquanto ainda pode? Sério? Ninguém sabe o que nos espera. Mas se for o Ragnarok, eu quero aproveitar o tempo que nos resta. Nossa, velho. Eu não sei o que dizer. Não fale nada. Obrigado por nos trazer aqui. Eu estou feliz por isso. Eu também. Loucura. Me lembrou até um pouco das missões que a gente precisava libertar os dragões lá no primeiro jogo. E... É excelente. Nossa, cara. Olha isso. E ela fica ali, andando. E o gráfico perfeito. Vamos retornar agora, né? Pessoal, tá bom. Quantas histórias você contou sobre o Odin e o Tore e todas as coisas ruins que eles fizeram? Não tem mais uma história, cara. Vamos ver quantas a gente lembra. Acho que seria bom refrescar a memória do meu pai. Minha memória não precisa ser refrescada. Eles invadiram o nosso lar. É, mas eu estou falando de histórias. Das outras pessoas que eles prejudicaram. Vamos ver. Fala agora não. Hum... O que foi isso? Vamos lá voltar? Mas... Eita, hein, pessoal. Não sei que eu tinha concluído na primeira parte lá. Pelo menos a gente conseguiu libertar. Para tentar lembrar de todas as histórias horríveis sobre o Tore e o Odin. Tá. Tinha o Tamur, o construtor. Isso. Ele discutiu com o filho, foi procurá-lo durante a noite e acabou encontrando o Tore. E tinha o filho do Tamur, o Rintor, que construiu os muros de Asgard e sussurrou uma coisa importante para Freya antes de ser traído e assassinado. Chica, continuamos depois. O que foi isso? Não entendi nada. Relíquias. Graças a Deus. Conhecido como o fluxo de angústia, o punho da espada quebrado de menor supostamente brilha mais em época de guerra. Lance três ondas de luz que causam mais dano. Bem, essa relíquia aqui a gente ainda não pode confeccionar ela. De artefatos, a gente conseguiu mais um poema de Cavazer. Vamos dar uma olhada aqui nas armaduras. Como do esplendor a gente ainda não tem disponibilidade para evoluir ela. Dez mil reais para dar uma evoluída boa. A luz está forte por aqui. Só tentar acertar ela aqui. O passarinho, eu vou te achar, passarinho. Daqui, ó. Rapidão, pessoal. Saber que eu ia acertar. Enfim, pessoal. O vídeo vai ficando por aqui. Eu acho que ficou um pouquinho mais curto do que o normal, mas essa é uma missão secundária. Foi muito bom ter conquistado isso aí. Eu precisava ver. E eu nem imaginava que esse monstro aí que a gente viu, ele seria uma missão secundária, cara. Eu jurava que fazia bem parte da história ou que a gente ia enfrentar ele em algum momento. A gente só precisava libertar ele. Enfim, muito obrigado a você que assistiu o vídeo até aqui. A gente se vê no próximo episódio, né? A gente vai ter hoje... Vai sair mais dois ainda. Então, estamos aí juntos. Valeu, pessoal. E até o próximo episódio. Tchau, tchau.